Olá pessoal, professor Jordano Campos falando. Nesse nosso final de semana, nós teremos o curso de especialização de harmonização orofacial, onde os alunos irão realizar o procedimento cirúrgico de lipomecânico de papada. E desta vez o Ioa trouxe uma novidade para os nossos alunos. Em parceria com a 3-odontologia e imagem, nós trouxemos a ultrassonografia para nos ajudar no diagnóstico e na execução desse procedimento, trazendo assim mais segurança e conforto para os nossos pacientes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto